Ó meus amigos, hoje eu vou dar uma dica pra vocês como fazer o espeto passar costelão, certo? Vou dar a medida exata pra ti e se você copiar isso aí você vai ver que vai dar certo. Mostra aqui ó. Primeiro você vai achar um pé de bitorneira. Isso aqui é um pé de bitorneira ó. Aqui é o pé pra não virar. Aqui é o pé pra não virar. E a frente de uma bitorneira aqui normal. Agora por aqui ó. Você vai pegar meu amigo, soldar um quadradinho aqui ó. Pra ter acesso pra tirar o espeto, certo? Um parafuso aqui. Essa parte assim, solda essa peça, certo? E aqui meu amigo ó, a distância é 30 centímetros. 30 centímetros. O espeto meu amigo que você vai fazer, você vai fazer com 50 centímetros. Um garfo com três pontas ó. E aí meu amigo, a lojura. O tamanho aqui ó. Dos garfos é um metro e dez. O do meio tem que ser um pouco maior. Pode ser um metro e vinte e cinco. E o total meu amigo, dá um metro e sessenta, certo? E ali meu amigo, aqui ó. Aqui você vai usar outro pé. Com o cano aqui pra ele girar ó. E aqui embaixo ele tem um pé pra ele não virar, certo? E aqui tá o costelão. Aproximadamente 30 quilos de carne. Um costelão ali pra assar. Passando né. Então meu amigo, essa é a dica de hoje. Como fazer espeto. Pra usar, assar costelão. Lembra meu amigo, uma coisa aqui ó. Que é muito importante. Ter esses parafusos aqui ó. Pra você tirar ele quando você quiser né. Pra ficar desmontado, ou seja né. Aí desmonta aqui, desmonta ali se quiser. Também aqui né. Pra ficar mais pequeno pra você conseguir carregar. Agora vamos virar ele aqui pra você ver como funciona. Ó. É um esquema de vitoneira. Mesma coisa ó. Lá vira o costelão ó. Tá virando ó. É assim que funciona ó. Do jeito que tu quiser, vai ficar. Um costelão meu amigo, ele não pode ser com... Assim é bem melhor né. Porque daí a carne mais grossa tem que ficar mais tempo ali. Se for giratório, ele vai acabar assando a parte mais fina e a mais grossa não vai assar. Então assim, com o neve desse jeito, vai dar certo. Então, essa é a dica de hoje. É o vídeo de hoje. Se inscreve no canal Amarante Vídeos. Deixe seu like, deixe seu comentário e até depois.